Do dia 27 de janeiro a 4 de fevereiro, Teresópolis receberá eventos oferecidos pelo Sesc Rio dentro do programa Sesc Verão 2024, com atrações realizadas na piscina da unidade na Avenida Delfim Moreira no Parque Nacional da Serra dos Órgãos e shows gratuitos na Praça Olímpica Luiz de Camões, com destaque para o roqueiro Frejá, além de apresentação da banda Black Circle com um tributo a Pearl Jam. No Sesc Verão do Parnaso, na atração da piscina da unidade, ocorre nos dias 27 e 28 de janeiro e 3 e 4 de fevereiro, das 11 às 17 horas, onde haverá muitas atividades que remetem ao verão, como gincanas e recriação aquática. Lá também no Sesc Verão do Parnaso, haverá o show do Jonathan Francisco e Banda, com classificação livre e gratuita, no dia 28 de janeiro e 4 de fevereiro ao meio-dia. A banda apresenta grandes clássicos do samba com arranjos de qualidade para obras de Martinho da Vila, Dorival Camin, João Bosco, Paulinho da Viola, entre outros. E no Sesc Verão da Praça Olímpica, ocorrerá Frejá e Black Circle. Nos dias 27 e 28 de janeiro e 3 de fevereiro, o Sesc Verão invade a Praça Olímpica da cidade com a programação de recriação para toda a família. Até às 17 horas, o público poderá desfrutar de muitas atividades de lazer e entretenimento. A partir das 20 horas, no palco principal da Praça Olímpica, terá o show do Frejá no dia 27 de janeiro e Black Circle, com tributo a Pearl Jam no dia 28 de janeiro. E mais detalhes com toda a programação você encontra, é claro, no nosso site netdiario.com.br.